Meu cachorrinho Pimenta vai estar lá? Me desculpe, mas a resposta é não. Por que não? Porque o céu é para as pessoas. Mas e o meu gato, bola de neve? Me desculpe, mas a resposta é não. Vai ter homem das cavernas no céu? Claro que não. Ah, professora, se a senhora for uma pessoa boa de verdade, mas se meter numa briga e a sua perna pegar gangrino e tiver que ser amputada, a pena da senhora vai esperar a senhora no céu? Pela última vez, Bart, sim!